Deixa eu dar um boa noite pra quem tá nos acompanhando lá pelo Instagram. Quando eu vou falando aqui, pode pôr aquela tela do Instagram pra quem não conhece. Sabe aquela tela que quando o Neto chama no início? Coloca aí pra gente, ó. Agradecer o Marcelo, o Berto que tá aqui também, Riquelme, a Marie. Tá assistindo pelo Instagram hoje, Marie? Ó aqui o nosso Instagram, ó. Você não tem? Corre lá, ó. Coloca bem grande pra todo mundo ver. A Rebeca tá aqui, a Silvana, o Som, a Morena, a Juliana, a Rafa, o Marcos, a Juscileide, o Luciano, a Vivi. Tantas pessoas, viu, Neto? Agora o pessoal tá mandando um coraçãozinho aqui pra gente. O Marcos, a Bia, o Rodrigo, o Márcio, a Carolina, a Regina, a Ana, o Henrique, Ana e Lúcio. A Mari, a Mari tá assistindo pelo Instagram, né, Mari? Um beijo. Neto, a Vanessa, a Rosimeire, a Ferreira, a Maíra, o William. Nossa, muita gente acompanhando aqui pelo nosso Instagram. Arroba TV Piracicaba, agora oficial. Arroba TV Piracicaba, oficial. É o Instagram do programa, tá bom? Entra lá, curta e acompanhe.